Vai acompanhar um cantor ou cantora ou um outro solista. A ideia é que você consiga equilibrar uma quantidade tal de levada, de condução, com alguns comentários que a gente chama de baixarias ou contrapontos, né? Que são melodias secundárias, né? Que a gente acaba criando instantaneamente. Claro que muitas e muitas e muitas delas já são pré-moldadas. Mas é que o estilo da música brasileira, em especial o choro, o samba, eles se utilizam dessas frases, dessas palavras, vamos colocar assim, porque é uma linguagem, né? Então, eu acho que a grande sacada, a grande maestria de um bom acompanhante, né? Está em equilibrar isso. Ele não vai estar tão somente fazendo baixarias e tal, até como se quisesse fazer o papel de um solista, né? Mas também não vai estar só fazendo a levada, não vai estar só segurando os acordes, ritmicamente falando, né? Então, é uma mescla disso. Por exemplo, podia tentar dar um exemplo aqui. Noites Cariocas, do Jacó do Bandolim, né? Só maior. Deixa eu conferir a afinação. Então, eu entraria com um balanço, né? Até que o solista se sinta bem para começar a melodia. Por exemplo, Aí eu coloco baixarias no meio dos buracos da melodia. Perceba que esse primeiro A, vamos dizer assim, foi, eu toquei de uma forma bem contida, tentando, como eu disse, equilibrar, levada com baixaria, né? Para ficar uma textura, assim, bem igualada. Numa repetição dessa mesma parte, né? Que é até o comum, né? Se não pintar um outro solista, fazendo essa primeira parte, pode ser um momento para os sete cordas aparecer um pouquinho mais, fazendo um pouco mais de baixarias, né? Então, por exemplo, aqui, fazendo o finalzinho daquela... Pará, 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 pará É um pouco complicado cantar essa melodia E bolar as baixarias ao mesmo tempo Mas acho que deu pra ilustrar um pouco Essa questão de Numa possível segunda Numa possível repetição Da mesma parte O sete cordas fica já um pouco mais solto Pra fazer contrapontos Mais longos Mas tentando sempre respeitar O que seria a melodia Agora, quando o solista O cantor Estiver improvisando É um outro momento Que, por exemplo, todos aqueles lugares Onde a gente espera Os buracos da melodia Os momentos de pausa Mudaram Porque aí é uma outra melodia Que o solista está criando Então aí caiu por terra tudo aquilo Então, de duas uma Ou você vai fazer uma condução Bem contida Pra deixar ele livre Só levada mesmo E um baixo E um baixo Como se fosse contrabaixo Por exemplo Mas nada impede que a gente faça Algumas antecipações Que nem isso Então menos isso Não sei se deu pra ser claro Agora Com relação a como construir Isso é todo um estudo É todo um trabalho De sedimentação De estruturação musical Por exemplo Pra você construir a baixaria Se você quer fazer isso Pensando Raciocinando Você tem que ter noção De harmonia Que significa o que? Você tem que saber Todos os acordes Da música Que você quer tocar Tem que saber As notas Que formam esses acordes Porque essas notas É que são O arpejo Desse acorde Por exemplo Quando eu estou em sol maior Eu tenho que saber Que esse sol maior É composto de Sol Si Ré Se for com sétima maior É fostenido Se for com sexta É mi Eu tenho que saber Essas notas Porque isso até Já gera Uma frase Isso aqui é um arpejo Nota 1 Que é o sol Nota 3 Que é o si Nota 5 Que é o ré Nota 7 Que é o fastenido E nota 6 Que é o mi Isso é um arpejo Posso encarar Como uma frase Só que eu tenho que saber Essas construções Para cada acorde Eu tenho que saber Todas as notas Que compõem cada acorde Para eu ter Na manga Esse leque De informações Os arpejos De cada acorde A escala básica De cada um De cada um Desses acordes Também Alguma noção De cromatismo E através disso Você vai conseguir Criar as frases Agora Só tem esse caminho Obviamente não O outro caminho É você ouvir Muito Pega uma música Que você gosta Por exemplo Noites Cariocas Uma gravação Que você acha legal Ouve bastante Para que ela Primeiro Resida Na sua mente Depois que você Consegue cantar Cantar Olá Ela Sem precisar De gravação Mas não é que você Vai abandonar a gravação Você vai voltar Na gravação E tentar tocar junto Tentar descobrir Esses acordes Quais são E por fim Você vai imitar O que o acompanhante O sete cordas Está fazendo Vai tentar encontrar Essa é a forma Acho que até Mais eficaz De se aprender Música Porque você Acaba sendo O seu próprio Professor E você Nunca mais Esquece isso Eu tive Um aprendizado Acadêmico Eu fiz Conservatório Mas com relação Ao violão erudito Mas eu tive Um aprendizado Dessa forma Mais autodidata Com relação ao choro Eu fui Não tinha quem ensinasse Meu professor de violão Comentava alguma coisa Dizia mais ou menos O que eu estou dizendo aqui Que é Tirar de ouvido Memorizar Não tinha partitura De nada Então Essa é a forma Que se solidifica mais Música 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 Música